E aí Laura agora, Laura aqui é o Flores Chaves Diga do meu papadinha, com a galera aqui, dia lindo Tá, isso é uns 30 e 40 pontos o fio? Não, né? É um macho Tá gravando aqui, tá? Eu vou gravar ali pra montar lá, eu passei pra lá pra lá, tá vendo? Tá lindo, tá vendo? Uff Ofte Campsuvres === No O que é isso? 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 O que é isso?